Oi, gente! Eu estou muito feliz, Alejandro. Olha só, as minhas redes sociais estão bombando horrores. A hashtag MeiaSustentável está lacrando. Eu não falei, eu não falei que a sustentabilidade estava na moeda. Ai, Alejandro, eu amo os cubanos, sabia? Eu amo que vocês inventaram o charuto, vocês vieram pra cá, vocês fizeram médicos sem fronteiras. Vocês são maravilhosas, obrigada. Cara, tem um monte de gente compartilhando a hashtag. Ai, que lindo, chubiruba. Que orgulho. Então quer dizer que enquanto eu e o Alejandro estávamos catando lixo, separando lixo, fazendo um trabalho sujo mesmo, você estava conscientizando as pessoas? Que lindo, chubiruba. Totalmente. Eu estou super nessa parada, assim, de conscientizar a coisa da conscientização pras pessoas se conscientizarem. Tá. Entendeu? Tá, legal. Mas e os animais? Não, mais tarde também eu vou fazer uma hashtag pra conscientizar também os animais. Não, Jéssica, os animais já são conscientizados. Eu estou falando das pessoas se conscientizarem sobre eles. Entendeu? Porque eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, hoje em dia tem muito mais plástico na areia do que peixe no oceano. Isso, por favor, conscientizá-la, Jéssica, Mequito. Sério? Sério, chubiruba. Coitado dos bichinhos, sabe? Das tartaruguinhas, dos peixinhos. Eles veem a sacola e confundem com comida e acabam se enrolando lá com o plástico. É muito triste. Cara, o ser humano é podre mesmo, né, cara? O ser humano não deu certo, gente. Não deu. É por isso que eu digo, né? Que o mar não tá pra peixe, tá pra plástico. Cara, um assunto super sério. Uma vibe super triste, entendeu? Você fazendo piada, Michael. Não, mas eu não tô fazendo piada, não, Jéssica. Eu é que naturalmente sou engraçado. Mas não pense que eu não tô fazendo a minha parte, não, tá? Eu tô fazendo a minha parte. Inclusive, eu passei a manhã inteira catando lata, colhendo lixo. Ai, que bonitinho. Parece até o Capitão Planeta, assim, cuidando do meio ambiente. E não só do meio ambiente, tá? Mas do ambiente inteiro. Ai, já que você sabe tudo dessa coisa ecológica, você podia me ajudar a lançar a minha campanha pra salvar o mundo, o planeta. Tá, como é a campanha? Então, pensei o seguinte. A cada novos dez seguidores, eu vou doar uma peça de roupa. Você vai ficar pelada? Por um mundo menos consumista, cara! Jéssica, então você acha que isso é mesmo necessário? Sim, gente, sacrifícios são necessários pela natureza, tá? Vamos lá no quarto salvar o planeta? Olha, dá licença, Leandro, que eu vou lá no quarto salvar meu mundo, tá? Depois eu volto aqui pra salvar o nosso, tá? Agora pelo menos do seu corpo você vai manter a roupa, né, Jéssica? Não, definitivamente eu não pedi pra ser assim tão sexy, cara. pra ter esse corpo provocante. Eu não pedi, eu não pedi. Quando eu fiquei nu agora no banheiro pra tomar banho, o chuveiro quente gelou. Igual os bofs quando me olham. Eu também teria ficado gelado se tivesse visto essa cena. Olha aqui, garoto, arruma alguém pra consertar o chuveiro, tá aquele pifô quando eu tava começando a tomar banho. Ah, então é você que estava no chuveiro gastando toda a água com esses banhos longuíssimos? É isso, desde quando uma hora no banho é longo. Tá louco, são cinquenta minutos só pra lavar o cabelo, tá? Eu acabei de botar um timer no chuveiro, está bem? A partir de agora, temos um banho de três minutos. Depois de três minutos, o chuveiro para de funcionar. Como assim, gente? Três minutos não dá pra lavar nem a cutícula, cara. Mas e o chuveirinho? Está cortado também. Como é que eu vou fazer açúcar? Ferdinando Maricón, o planeta precisa de você, da sua ajuda. Ah, e eu preciso da água do planeta. Eu, hein? Porque os cafunços precisam de mim, Serasa. Tá bom? E hoje tem que estar gay, hein? Vai arrumar esse banheiro, o bichidrômetro. Que maravilhoso! Não encosta, não encosta. Maravilhoso o quê? O cheiro que eu vou chegar de gambá lá na Quinta Gay. É isso que é maravilhoso? Não, claro que não. Claro que não. É a oportunidade de transformar a Quinta Gay numa noite sustentável. Será... La Quinta Sustentável. Gente... Mas eu gostei dessa ideia, hein? Pode ser uma boa mesmo. Eu posso chegar com um figurino assim, uma coisa meio Vic Muniz, né? O lixo extraordinário do Meyer. Sim, eu vou te ajudar a fazer um look incredible. Eu gostei. Tudo com coisas recicláveis. Ai, adoro. Mas e o chuveiro? Preciso continuar meu banho. Está bem. Está bem. Já que você não sabia de nada, eu te empresto três minutos do meu banho. Três? Mas eu precisava de pelo menos trinta, né? Não. Três minutitos. Três minutitos. Três minutitos. Três minutos. Três minutitos. Três minutos. Três minutos. Transcrição e Jamal. pelo tamanduá-bandeira, pelo bicho-pau. Gente, por favor, curte o canal, compartilha, se inscreve e aqui, ó, deposita na minha conta qualquer quantia, tá bom? E não esquece, gente, hashtag Meia Sustentável. Que lindo, Chubiruba! Gente, que maturidade! Quanta generosidade, hein? Cara, assim, Mike, eu tô achando que eu descobri a minha vocação, assim, o que eu vim fazer no mundo. Ah, mas eu lembrei de outra coisa que a gente vai fazer agora. Sabe o que que é? Não. Sabe sim. Não sei, não. Sabe sim, Michael. Não lembra que você falou pra mim Chubiruba hoje mais tarde? Ah, tá. Ah... Não, Michael! Não? Não é transar, não. É coisa que casal faz. Ah... Vai no cinema, jantam, entendeu? Ah, tá. E lembrei agora. Não, mas você sabe o que é Chubiruba. Se a gente não salvar logo esse planeta, Jéssica, não vai ter nem mais a gente daqui a pouco pra fazer qualquer coisa, entendeu? Além do mais, o Alejandro me pediu e eu prometi pra ele que eu ia ajudar. Ah... Você não vai sair comigo então hoje? Não, é porque... Não é que eu nem que não queira. É porque realmente é assim, coisa de ter prometido mesmo. Não, na boa. Só faz um videozinho aqui pra minha vidinha. Tá, claro. Gente, tutorial relâmpago aqui agora, apareceu assim, uma ideia na minha cabeça, de como jogar o teu boy lixo fora. O que é essa, Jéssica? Não terminei. Galera, a gente tem que ver se a gente joga no orgânico, tá? Ou na coisa do papel mesmo, que é igual o coração deles, que é de papel. Ah, então é isso, Jéssica. E eu aqui pensando que o mais importante era a sustentabilidade do planeta. O mais importante é você me sustentar.